Música 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 Tem esse carro no bolso e ela queia um pouco Pete o gole do meu copo, sabe que tem ouro Quando corre dessa porra já juntei um troco Enfocado desde o 13 já passei esse fogo Me lembrei que ninguém me ajudou Nunca te vi lá no meu show Agora que fala que colou, poquita e chique, bora Colei no estúdio pra fazer essa track Catatau que tá no toque do jet Quinho de chave, embola esse hat Seu meu barola, esquece, esquece Colei no estúdio pra fazer essa track Catatau que tá no toque do jet Quinho de chave, embola esse hat Catatau no beat, chamou o quinho Já sabe que vai sair hit Antes de calço, pé sujo de lama Minhas barreiras gigantes, montanhas Escalando tipo o Homem-Aranha Nós tamo junto nessa porra Pra falar a verdade, eu quero que você se foda Com essa sua inveja de olho gordo Querendo saber quanto que eu tenho no meu bolso Uma verdade é sobre o conforto Não te interessa quando eu tô num bolso Gastando quanto eu quiser Então sai pra lá, mané Faz o teu assim que é Olha nós aí Mais uma vez, T.L. Z. que tá no pódio Fazendo tudo que os cuzão não fez Nós só vamos fazer o bagulho doido Vocês que vão falar que é tudo nosso Fazer meu melhor não tá bom É menos do que eu posso Vende, pego, sapado, que maldade eu afogo Não curto atrasalado Menino, se liga, para com essa brisa Não ligo pro que cê pensa Tô vivendo a minha vida Atrás do cifrão Tô suado um pouquinho Mesmo ainda que eu sei Que papai do céu disse Que pra conquistar tem que andar no passinho Yeah, yeah Cata, tata Segura a bomba Não corta a lombra Nós vai voar T.L. Z. na casa T.L. Z. na casa Sei que vir no mundo foi pra fazer milhão Hoje eu tô cantando pra tocar seu coração E com 18 eu já tive uma visão Que com 20 anos eu ia tá no caixão Eu não vou parar Sigo firme e forte Eu não vou parar Eu sigo firme e forte E quem bater de frente pode contar com a sorte Porque não está forte Quem trajado Jacareta brabo Sabe mãe que eu te falei Que eu não ia entrar no errado Esses mano quer que eu caia Mas vou levantar E dentro de uma pote eu vou acelerar Dentro de uma pote eu vou acelerar Vrum, vrum Sei que vir no mundo foi pra fazer milhão Hoje eu tô cantando pra tocar seu coração E com 18 eu tive uma visão Que com 20 anos eu ia tá no caixão Eu não vou parar Eu sigo firme e forte Eu não vou parar Eu sigo firme e forte E quem bater de frente pode contar com a sorte Porque ainda está forte Bem trajado Ele falou que eu não era bom Disse que eu não tenho dom Posso não ter o talento Mas tenho a disposição Disposição Ele falou que eu não era bom Disse que eu não tenho dom Posso não ter o talento Mas tenho a disposição Disposição Tamo correndo atrás do cifrão Prazer por vim é poucas ideias Não há qualquer um que aperta minha mão Pra falsidade aqui não tem brejo Mato pela gangue e morro por ela Os meus irmãos são cria de favela Minha caneta tá pegando fogo Só de fazer rima que eu tô de tenera De porte uma glock pra ficar ligeiro Nesse mundo tem muito traiçoeiro Falar do meu trampo tá tudo legal Da boca pra fora não é verdadeiro Bola no plano sempre no sigilo Pra temporada de colho e o milho E quem duvidou do pobre menino Vai ter que aturar eu contando os quilos Contando o quilo do ouro e da prata Já convoquei aquela danada Filha do polícia que um tempo atrás Me falou que eu não ia ter nada Agora senta cachorra safada Falar pro teu pai que teve na minha casa Falar que foi bom e já quer de novo Aproveita e mente fala que tá grávida Olha o neguinho, eu tô pesadão No toque da nave e roupa de grife Graças a Deus a minha caneta E o catatau amassando no beat Olha o neguinho, eu tô pesadão No toque da nave e roupa de grife Graças a Deus e a minha caneta E o catatau amassando no beat Sete do catatau é mais um hit Chegamos na cena, foi pra roubar Os maluqueiros hoje tão de grife A DLZ em primeiro lugar Escrevo hit sempre atrás de hit Até a minha caneta falhar Queimando rachixe na minha suíte Enquanto eu vejo a loira me mamar Lembrei da luta que nunca foi fácil O sonho que eu tinha pra realizar Foi Deus que sempre guiou os meus passos Ele tá comigo por onde eu trilhar Um brinde hoje pra felicidade Minha tropa tá em outro patamar Bondi do norte sem contar com a sorte Viemos pro mundo só pra dominar Trajadão hoje é de Lacoste Ralph Lauren pra tirar de tempo Ele sempre inveja o meu sorriso Mas não vira um terço do meu sofrimento Um dia atrás eu tava cabisbaixo Desacreditando do meu talento Até que um anjo chegou e falou Continua só questão de tempo Do nada veio uma energia boa Como se aquilo fosse um alimento Um déjà vu que mexeu com a minha mente Me perguntei o que tá acontecendo Uma profecia comigo e uns mano Fazendo um show e todo mundo vendo Logo em seguida veio um arrepio Pensei comigo esse é o momento De conseguir ter uma vida de rei Conquistar tudo o que eu sempre sonhei Vários momentos que eu eternizei De vários sonhos que realizei Yeah, yeah